O disco local não está disponível, não está acessível, acesso negado. Se você está passando por esse problema, eu vou te ensinar agora como resolver. Abre o explorador de arquivos do seu computador, você vai lá na unidade problemática, tá? Clica com o botão direito em cima, vou pegar por exemplo essa unidade aqui, e você vai clicar em propriedades, com o botão direito em cima, veja só, propriedades. Agora escuta bem o que eu vou te dizer, isso pode estar acontecendo com o seu HD externo, com um SSD ou outro HD que você instalou no seu computador. Talvez até com um pendrive, seja qual for o dispositivo que estiver passando por isso, o importante é que dá para resolver. E é muito simples gente, o que acontece é que por algum motivo, alguma razão, o acesso a essa unidade foi interrompido. O seu usuário, o usuário da sua máquina que você colocou quando você estava formatando, ou quem formatou para você, ou que você colocou quando você estava configurando o seu computador, ele teve o acesso negado. O motivo pode ser vários, mas o importante é que a gente consegue resolver isso agora, tá? Você vai clicar aqui em segurança, e você vai olhar se o seu usuário, ele está aqui, ok? Provavelmente ele não vai estar aqui, em lugar nenhum, dessa área aqui do computador. Nós vamos colocar, nós vamos adicionar esse usuário para essa unidade, para que ele tenha acesso a esse disco. Muito simples isso, você vai clicar aqui em editar, outro recado, fica atento no final do vídeo, assistindo até o final, porque se esse método aqui não funcionar para você, eu vou deixar um recado no final, para você resolver esse problema. E olha só, você vai clicar no seguinte, aqui nessa área também você não vai encontrar o seu usuário, não vai estar aqui, você vai clicar em adicionar, e nessa área aqui você vai colocar o seu usuário. E agora você pode estar pensando aí, mas eu não sei qual é o usuário do meu computador. Fica tranquilo, eu vou te mostrar agora como você descobre o usuário. Veja só, você vai clicar aqui na barra de tarefas, aqui onde está o mouse, você vai clicar em gerenciador de tarefas. E você vai clicar aqui em usuários. Pronto, ele vai te mostrar aqui qual o usuário do seu computador. Viu o nome direitinho, anotou o nome, você vai ter que digitar ele lá naquela área agora. Eu vou fechar aqui, você pode só minimizar, se você não conseguir decorar o nome, ou anotar o nome, tá? E você vai digitar esse nome aqui. Digita o nome completo, ou quando você digitar até a metade do nome, você já pode clicar em verificar nomes. E provavelmente ele vai encontrar, tá? Eu preferi digitar tudinho. Clica em verificar, ele vai encontrar. E depois disso você vai clicar no OK. E aqui você vai clicar em controle total, veja só, controle total. E você vai clicar em aplicar, tudo bem? Clica lá, e quando você clicar em aplicar, talvez apareça uma mensagem de erro. Você vai clicar em continuar, 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 e permitir tudo. Clica lá em aplicar, olha só, essa mensagem aqui que vai aparecer pra você. Você clica em continuar, continuar, até ele fechar, beleza? Depois que você fizer isso, meu amigo, a unidade já vai estar liberada pra você usar, ok? Eu fiz com esse exemplo aqui, dessa unidade, mas só pra te ensinar como que faz. Mas funciona pra qualquer unidade de disco, seja a unidade C, F, até a Z. Mas vai funcionar pra você, ok? Se não deu certo, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, outros vídeos relacionados a esse mesmo tema. Você assiste eles e tenta fazer os métodos que eu ensino, tá bom? Se você gosta de assuntos sobre informática básica, internet, tecnologia, seja bem-vindo ao canal. Se acha informática, se inscreve aí, deixa o like no vídeo e o seu comentário. E até mais!